Somos fortes guerreiros invencíveis, nosso lema é jogar futebol. No gramado a esperança do lado, brilha forte como brilha o sol. Temos orgulho de ser patriotas, no nosso peito a camisa dragão. Honraremos até a morte por ele, pouso alegre está no coração. Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até ser os primeiros. Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até ser os primeiros. Somos fiéis, somos dragão, somos de Minas. Onde o verde é a esperança de vida, gritaremos bem alto a vitória. A derrota que Deus elimina, temos orgulho de ser patriotas. No nosso peito a camisa dragão, honraremos até a morte por ele, pouso alegre está no coração. Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até ser os primeiros.